Hoje em dia está muito exponencializado a questão das redes sociais. As pessoas perdem muito tempo nas redes sociais. Elas perdem muito o foco. E no final do dia, no final do mês, elas olham e falam Pô, meu mês não foi produtivo. Por quê? Se você pegar duas, três horas por dia numa rede social, num lugar onde você não está aprendendo nada novo, está só vendo a vida das outras pessoas, vai ter uma soma de horas que, cara, chega a ser dias que você desperdiçou em coisas que você não traz um resultado. Bem, antes de dar continuidade nesse vídeo aqui, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e no final dele deixar o seu comentário com seus feedbacks para eu saber se eu posso melhorar ou não nesse conteúdo que eu estou te passando. Outro assunto muito importante também, é muito importante a maneira como você enxerga as coisas. A visão é mais importante do que o que você vai fazer. Como você vai fazer, como você enxerga as coisas, é mais importante do que você vai fazer. E aqui a gente tem, em meus negócios, e eu quero dar essa visão para você, um ponto muito relevante para a gente obter resultados, que é a questão da integridade. Pessoas profissionais, pessoas com muito resultado, elas são íntegras no que fazem. Elas estão dedicando o tempo dela para as prioridades que dão resultado, que tem um retorno sobre aquele tempo investido. Por exemplo, você vai fazer um curso de inglês, você vai dedicar uma hora do seu dia para estudar inglês com o objetivo de melhorar na sua carreira, melhorar no seu trabalho, melhorar na sua vida, fazer uma viagem internacional, se conectar com pessoas do mundo todo, acessar um conteúdo em inglês, que, por consequência disso, vai melhorar também o seu conhecimento, a sua sabedoria. Então, alguém que vai fazer algo sem integridade, vai ter um retorno muito baixo. Fazer algo sem integridade é um retorno muito baixo. Posso falar uma analogia aqui do sol e do raio laser. O sol, ele não tem foco nas pessoas, em uma pessoa. O papel do sol é distribuir energia para o mundo inteiro, no lugar que ele está apontando. Ninguém fica, se você ficar 10 minutos no sol, você não é queimado pelo sol, porque ele não tem um foco. Mas o raio laser tem. Se um raio laser for apontado para você, pode cortar a tua perna, pode cortar a tua mão. Porque o foco do raio laser, ele é muito específico em um lugar. Quando a gente está colocando a nossa mente nas coisas que a gente está fazendo, nós precisamos entender. Onde que eu tenho que ter foco? Onde é que tem que ser minha prioridade? Quando eu estou assistindo um vídeo como esse, se você tiver um papel e caneta na mão, anotando as coisas, com certeza você vai ter muito mais foco. Mas se você estiver assistindo um vídeo, por exemplo, com o celular na mão, assistindo televisão, olhando as pessoas passarem, num ambiente barulhento, barulhento, a tua dispersão vai ser muito maior. E aquilo que está sendo passado no conteúdo, no vídeo, vai se dispersar e você vai absorver muito menos. Então a integridade de tudo que você faz, começando pelas suas tarefas diárias, depois pelos seus objetivos de vida, depois para as coisas que te fazem crescer na sua carreira, no seu projeto, são muito importantes. Hoje em dia está muito exponencializado a questão das redes sociais. As pessoas perdem muito tempo nas redes sociais. Elas perdem muito o foco. E no final do dia, no final do mês, elas olham e falam, pô, meu mês não foi produtivo. Por quê? Se você pegar duas, três horas por dia numa rede social, num lugar onde você não está aprendendo nada novo, está só vendo a vida das outras pessoas, vai ter uma soma ali de horas que, cara, chega a ser dias que você desperdiçou em coisas que você não traz um resultado. Então tem que entender. O teu dia tem que ser planejado para fazer coisas que te dão resultado. E esse foco, esse treinamento no foco, é como se fosse treinar na academia. Você, quando vai fazer um exercício, o que acontece? Você faz exercício para o bíceps. Você foca no bíceps, para ele crescer. Você vai fazer exercício para o tríceps. Você foca no tríceps. Para a panturrilha, você foca na panturrilha. Você não fica fazendo panturrilha ao mesmo tempo que você faz ombro, bíceps, costas. Você foca naquele músculo específico, naquela quantidade de repetições e naquela quantidade de séries. para aquele músculo crescer. Então, prioridade, integridade é sobre isso. Está íntegro e alguma coisa que te dá um retorno. E esse retorno vai fazer você crescer na sua carreira. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o joinha, comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu espero no próximo. Valeu!